Terminam amanhã as inscrições para o ProUni, que concede bolsas de estudo no ensino superior. Segundo o Ministério da Educação, até as 18 horas de hoje, mais de 1 milhão 195 mil estudantes se inscreveram no programa. O ProUni oferece bolsas com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Os interessados podem se inscrever na página do ProUni na internet.